. Dá o papo, dá o papo, corre não, caralho. Tá metendo louco. E aí, chefe? Por que você tá de colete aqui dentro, mano? Calma aí, campeão. Tava na pista, entendeu? Tava na pista? Vai na parede lá, vai. Vai lá na parede, pra gente dar uma checa nisso aí. Por que tava na pista, mano? Todo mundo tá ligado? Cê tá igualzinho os caras da outra favela, irmão Tô não, irmão, cê é louco Cê tá de jacarézinho no boné Bermudinha azul, coletinho Não, pai, pra me dar goela na rua, entendeu? Tá na rua, né, irmão? Qual que é o seu nome? Vira pra mim É Torto, pai, é Torto É o quê? Tô Torto? Isso Eu vou deixar a sua cabeça torta, tio Se eu não falar direito, seu nome direito, irmão É Torto Crime, pai Que idiota que bota esses nomes, moleque Não existe esse nome, não, caralho Não, pai, tá aqui, hein Tá registrando assim, hein Registrou assim, né, irmão O que que cê tá fazendo aqui dentro, irmão? Então, pai, de hoje é como eu te disse aqui Fala pra fora, caralho Não tô ouvindo Tá não, e agora? Ah De hoje é já queiram pegar um produto aí Tá querendo pegar um quê? Produto Produto? É, pois não Mano, cê tá me cheirando errado, hein, irmão Na realidade, velho Caralho, tá com o dedo coçando aqui, mano Me converse pra não descarregar, vai, fala O que que cê quer? O que que cê quer que tá aqui, tá aqui, o que cê quer? Então, eu queria somar com você, entendeu? Somar com nós? Você tá fazendo aula de matemática aqui, agora? Eu não tô sabendo Você tá sabendo, você tá tendo professor aí? O cara tá querendo somar com nós aqui, tio Eu não tô fazendo o cálculo, tio Dá um papo correto Então, rapazão Entrar pra família, entendeu? Dá uma fortalecida aí na... Entrar na família? Eu nunca ouvi falar de você, irmão Como que vai... Como é que a gente vai acreditar em você? Olha que tu é um policial aí desfassado Não vai dar nada, rapazão Pode levantar aí, não vai dar nada não Vai dar nada não? Chegou esse coletão aí, esse coletão aí da PF, tá ligado? É não, pai, é que eu tava na pista, entendeu? Você tava na pista, né, irmão? Você é piloto de Fórmula 1? Tô, não Pode crer, mas já pediu jacarézinho, mas você tá metendo louco, tá ligado? Eu já tinha te rebocado aí, mas... Mas... É o seguinte, tá ligado? Tu é torto, né? Isso Então, eu vou dar uma chance pra tu, tá ligado? Eu tava com o dedo coçando aqui Mas, sei lá, alguma coisa que tá na minha cabeça Falando que você pode ser útil em alguma coisa, tá ligado? Fechou Então, eu vou te dar uma parada Se você não trazer a parada pra mim, tá ligado? Aí eu vou... A próxima que eu te ver já era, tá ligado? É isso mesmo, então Então, demorou, então Pra fazer o seguinte Tá ligado a Grove, lá embaixo? Tô ligado Tu vai ter uma missão, tá ligado? Tu vai comprar com os caras Mas... Você vai botar um outro óculos, tá ligado? Que eu vou te dar Entendeu Esse óculos vai poder tirar foto, tá ligado? Fechou, fechou Demorou? Deu pra entender? Fechou Entendeu Tu vai pegar essa informação agora Eu quero saber se tem gente lá Onde que eles ficam Tá ligado? Tudo isso, mano Depois que você reunir essas paradas, você volta aqui Se você não voltar aqui, eu vou entender que você, tá ligado? Entendeu, entendeu Era por não ter encostado o dedo mesmo, mano Tá ligado? Vai lá, irmão Baixa a mão e vai lá Pode ir lá Mas eu te recomendo você tirar esse colete aí Antes de você seria preso, caralho Tranquilo, eu vou ali Vai lá Tem uma garagem aqui, não? Garage, mano? Lá na cidade, tio Ou no norte lá, mano Vai lá fora da favela e chama o Uber também Sei lá, táxi Vai lá, vai lá, vai lá Caralho Deu uma missão pra esse cara Antes que eu tava querendo coçar o dedo na cabeça dele Quarenta mil aí Antes de coisar Com esse papo não Ele tá te roubando aí Ele gosta de roubar os outros Fica esperto aí, mano É bandido esse trouxa do caralho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Verifica lá Aí se você voltar aqui e não tiver a grana do cara A gente dá o aço, mano Quem é aquele carro lá, mano? Vambora, vambora Vamos ver quem é aquele cara ali, tio Vai lá na garagem Eu tô doido pra coçar meu dedo, mano Na moral, velho Vai, 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 vai É, eu vou vender porra nenhuma então pro cara não Tá louco? Vai ficar mirando a cara do cara todo, tio? Vai ficar mirando a cara do cara todo, mano Calma aí Tá bom Qual que é o seu nome, irmão? Zé Pequeno, pai Zé Pequeno, né, irmão? Tá querendo o que, irmão? Exatamente Tem barraco aí, pai Barraco deve ter, deve ter, irmão Belo carro, hein, irmão Muito obrigado Ganho na vida Você é o que? Você é policial, velho? CPF, caralho Desculpa, eu entendi, mano CPF, irmão? Sou nada, não sou nada Né, não E esse brasão aí no seu peito? Brasão de PF É MDMC, pô MDMC, né, mano Esse aqui é carro de PF, hein, tio Você que é o famoso MC com navio, né, então, né? Aí, ó Nunca ouvi falar Sempre quando eu vejo um carro com três descargas Os caras falam que é da Polícia Federal isso aqui, ó Carro com três descargas, ó Tem três descargas isso aqui? É, três descarguinhas ali Fala que é da PF, irmão Você não é PF, não? Já revistou? O que ele tem aí no bolso? Já, mano Ele tá com celular Celular, mano? Celular é coisa de hack, hein, tio Exatamente Você é hack, irmão? Com milzinho na mão Milzinho, mano É pra comprar o pão, tá ligado? Pra comprar pão, velho? Caralho Então tem dinheiro, então É assim, então, mano Mil reais pra comprar o pão Tá ligado, mano? Inflação tá cara aí Mano, tá estranho esse cara aí Tem celular e três escapos, velho Já dava uma bala nele, tá ligado? Eu também Mas tá de boa O que você quer? Só casa, irmão? Só casa? É, mano Só casa e fazer uma contribuição Pra vocês aí, tá ligado? Contribuição? Mas que porra é essa? Exatamente Você vai ser prefeito, mano? Não, eu vou não, mano Vocês não dão pra mim não, tá ligado? Que contribuição é essa? Como é que é essa contribuição? Eu quero mandar uma grana aí Pra você aí, tá ligado? Ué, 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 ué Ou melhor, pra quem que é o frente aqui, mano? O frente aqui é ele aqui, ó Deixa eu ver esse cara aí Tá ali mesmo Tá ali, rapaz ali, ó Ah, entendi Vamos fazer a contribuição pro cara aí, mano Vai lá Vou fazer, mano Passar a conta descartável aí, mano Vai, vai Vamos continuar com o cara aí Pega aí a contribuição Qual é a contribuição, mano? Fala pra nós entender Porque eu não tô entendendo Você parar de contribuição Cara, eu quero mandar 100k pro 6, mano Quero mandar 100k pro 6, tá ligado? Mas por que, mano? Para de falar, mano? Vocês parecem uma traqueia, caralho Que que é? Mano, eu vou mandar Porque eu quero mandar, pô, tá ligado? Mano, do nada? Você vai chegar aqui Comprar a casa E mandar dinheiro pra nós? Exatamente, mano Exatamente Tô na cidade aí há muito tempo, tá ligado? Só que eu tô me cansando já, mano Caralho, mano Calma aí, deixa eu ver o seu carro Pra dar uma olhada aí, mano Fica à vontade, mano Tá aberto já Pode mandar aí pra minha conta Tá não Tá aberto não, mano Tá não? Pera aí, então Acho que agora tá aberto Tá estranho isso aí, mano Do nada chegar a dar dinheiro, hein, mano Eu descartava aí 5, 7, 4, 9, tá ligado? Esse cara tá estranho, hein, mano Do nada chegar aqui e dar dinheiro Querendo comprar casa Que porra é esse cara? Nem é vereador essa porra, velho Esse cara é do cinza Esse cara é do cinza Vou te dar o papo Eu tava lá na praça ontem E esses cara tava falando Ele tava mais um grupinho de quatro negros Falando dos caras que tava roubando de Titan Que era nós, tá ligado? Tô ligado Aí eu cheguei jogando verde falando assim Bora entrar lá na VK e pegar tudo Ele falou assim Nó, bora, bora, bora Vamos criar uma gangue do cinza e fazer isso Ele falou isso? Ele falou Certeza? Eu falei pra ele o cinza Tenho, tenho Eu tava com o óculos, pô Pô, aí o seguinte, mano Ele falou assim Só pros caralho é esperto, mano Não tem como entrar lá fácil, não Perguntei assim E o cinza, mano? A gangue do cinza Perguntei É, irmão Fiquei escutando Caralho, chegou uma parada no meu ouvido aqui, mano Só tenta me reconvencer aí, mano Que que é essa história de gangue do cinza, mano? Gangue do cinza Que parada é essa daí? Pô, mano Gangue do cinza é de outra cidade aí, tá ligado? É de outra cidade, né, mano? Mas sei lá, parece que chegou no meu ouvido aí Sem porra nenhuma pra trocar com vocês com uma porrada de arma Não, mas não é assim Tu tá ligado que eu tô te falando, né? Você vai entrar aqui, vai comprar uma casa Vai dar um dinheiro, vai ganhar, tá ligado? Ah, os caras vão ficar de boa comigo, a fazer nada Vai chamar seu grupinho depois Vai vir aqui, mano Negativo, mano Negativo Eu vejo assim, mano Eu tenho a cal que tem você falando que vai entrar aqui, mano E aí, como é que faz? Nunca, mano Tem gravado aí? Rapaz, se eu te falar que tem, mano Você vai meter o louco Me manda aí, mano Deixa eu dar uma olhada aí A gente não é policial, não, mano Tá ligado? Tá na favela aqui, mano Já é Fala assim, você tava junto com o cara de jaqueta roxa, falando Pra te passar o valor aí O cara falou que você tava junto com o cara de jaqueta roxa, mano Querendo fazer as paradas Hum, foi ontem O maluco de jaqueta roxa Tô ligado É, foi ontem, é É, mas aí tinha o maluco de preto, né? Aí tinha o outro maluco também É, mas tem gravação só falando, né, mano? Ah, entendi Entendi Eu falei que ia entrar aqui, então, né? É, exatamente, mano Pode crer, então Ah, fui eu, então Fui eu, então, né? Você falou que ia entrar com a gangzinha aqui Ia criar uma e entrar aqui, mano Ah, claro Com certeza, mano Com certeza Você acha que eu ia ficar sabendo disso aí E não é mentira, irmão? O cara tava combinando Se quiser passar, pode passar, tiozão Não tem nada a dever, não, pai Porque ele falou assim Não tem nada a dever, não, né? Eu mando o certo pelo certo, meu mano Mando o certo pelo certo, tá ligado? Tá certo pelo certo, né, mano? Pode crer Você entrar aqui, comprar uma casa e dar 100 mil, né, pô? É o certo, né, mano? Ué, qual o problema, mano? Quer que eu mando mais 100? Quer que eu mando 200? 300? Eu mando, pô É, mano Você tá muito folgado já, hein, mano? Ué, isso não é folgado não, meu parceiro Isso não é folgado não, nego Não é folgado não, né, irmão? Vira aí de costa aí, irmão Vai lá Opa, virei, mano Vira de costa aí, irmão Matar ele assim só por causa disso é fora também Mas dá pra usar aqui Também, eu também não acho motivo pra matar, mano Fica no chill aí, por favor Chega aí, irmão Opa Deixa o carro do cara aí, calma aí Ai, pode pegar as armas? Tinha arma dentro do carro do cara? Três parafal Três parafal dentro do carro do cara? Pô, você alocou ali essa porra, seu caralho Calma aí Para aí, para aí Dá um papo aí, chefe Olha ele pra mim Atende esse cara aí, pô Dá um papo pra mim, mano Essa parada aí que você era da gangue lá de baixo da Grove Ah, nem fodendo, tá doido, mano Não é, porra, assim Ó, mano Vou mandar um papo pro Senna Real, demorou? Hum, dá um papo Eu fiquei aqui fora da cidade, mano Uns três meses, tá ligado? Tô ligado Eu viajei pra uma cidade chamada Cerrado, mano Tô lá faz muito tempo, mano Voltei agora, no caso, voltei ontem Tio, os moleque na praça lá, reunido lá Pô, fazendo umas ideias Pode ser que não seja tu Mas e seu amiguinho de jaquetinha roxa Que tava ontem contigo? Mano, eu tenho um contato dele, se quiser Então, mas ele, ele era de lá Ele é de lá, não é? É Ah, então, ele falou que ele era o moço do palhaço Um bagulho acima Ele é o quê? Ele é, tipo, dominava lá embaixo com um palhaço Um bagulho assim, irmão Com o tal de palhaço? Exatamente Dominava com a gangue dos palhaços Chegou aí por razão Exatamente Exatamente Não, tô calmão Tá de boa, tá de boa Se eu fosse pra te matar, já tava morto já Exatamente Exatamente A parada é a seguinte Calma aí, então Deixa eu entender O cara de roxo Você tem quase certeza que o cara é de lá, né? Então A ganguezinha lá da Globo Exatamente assim Estava eu conversando com um maluco de Sem camisa lá Pá E um maluco de azul Pode crer? Sim Aí esse mano chegou lá Tudo de roxinho Pá Achei que ele era de uma gangue Alguma agulha assim, tá ligado? Comecei a desenrolar o papo com ele Aí ele começou com umas histórias que era ex-PM Foi E falou umas histórias nada a ver Que foi banido da polícia Porque tava com uma M4 Não sei o que no baú dele Entendi Na casa dele lá e pá Se é onde ele mora também Se quiser eu dou papo com você, tá ligado? Se é onde ele mora Você sabe onde ele mora? Você sabe se ele trabalha alguma coisa assim? Mecânico? Ah, puta mano Pior que não sei Ele falou que ia voltar a fazer os corre aí, tá ligado? Pegar as paradinhas pra vender Chegou a informação que ele mexe com grão, mano Entendi Ah, esse eu já não sei não, mano Eu não cheguei a profunda Aí demorou, mano Ele falou que começou os esquemas lá Com os malucos lá de baixo na Grove Pode crer? Entendi Aí ele falou que os caras eram do palhaço Mas ele falou que ele viajou um tempo aí Os malucos foram passados E ele não voltou mais Foi o que eu fiquei sabendo Pode crer, pode crer Se quiser eu te levo lá na casa dele agora, mano Assim, não vou saber Tipo, chegar lá olhando o GPS Mas lá na Grove, a casa dele? Tá de crer, pode crer Então tá de boa então Vira de costas, é Pô, claro Quer que eu te levo lá, mano? Calma aí A gente vai resolver essa parada aí Demorou, demorou Então, a parada é a seguinte, mano Tem uma fita aí Gostei, gostei do papo Mandou papo reto É assim que a gente gosta aqui, mano Exatamente A gente pode tentar ir na casa desse cara lá A gente vai lá dar uma fitada lá no local Tá legal? Você fala a ponto pra nós Onde que é Demorou, demorou A gente vai Fica um cara dentro do seu carro A gente vai com o nosso também Tá ligado? Gente Aí você fala É aquela casa ali A gente vai fitar Vai fazer certinho Depois a gente libera, mano Tá de boa O senhor não acha melhor eu trocar o carro aí Pro maluco não achar que meu carro é aquele lá mesmo? Só mostra pra gente onde a gente mora Tá de boa, irmão Tá de boa Vamo lá comigo agora, mano Vamo bora lá Vamo bora lá Se puder ir limpo aí, né Cadê, mano? É... Tô ligado Ô, quem tá com o carro bom aí, mano? Grande Quer que troca a minha... Troca a minha guardia Ela cabe quatro pessoas? Cabe, cabe Colna aí, clona Ela cabe até seis Melhor trocar o carro lá, mano? Pode deixar seu carro aqui E tranca ali Aí a gente vai pro outro lá Tá, demorou, demorou Pera aí Não é só o cara não, guys Os caras não tem certeza não, tá ligado? Eu não gosto de ir, tá ligado? Cara, aqui a gente podia passar de boa, tá ligado? Não tem problema não Tem... Porra, tem... Já coisou por menos Mas só que os caras passam a informação Depois passa a outra, mano Não tô confiando assim não Tem um breakout aí, né? Ô, Esquisito Você sabe o que é que é escadaria, mano? O lugar é conhecido como escadaria Alguém está vendo? Não faço nem ideia Vamo bora lá Vamo bora ver a cara desse cara aí Falou sim que ele mora Pede uma escada de madeira Deixa eu só ver quem é esses caras E aí, mano? Você já deu uns tiros já, irmão? Caralho Caralho Que susto, porra É pra acordar, tá ligado? Já deu uns tiros já? Já, mano Já, já Pode ir crer, pode ir crer Pô de corona Nessa cidade não, tá ligado? Mas na outra lá sim, mano Demorou, demorou Vamo testar aí, né, tio? Vai aqui, né? Ah, sim, exatamente Esse é o lugar que tá marcado aí no GPS É mais ou menos ali É mais ou menos ali Quando chegar lá Lá tem uma escadaria Ele vai sair Não, 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 ali não Não, não, ali não Não, não, ali não Mas lá tem escadaria É, pode ser que seja aí sim Ali é perto daquelas casinhas É, é, pode ir lá Pode ir lá Isso mesmo Isso mesmo Então é Ela vai ficar quase perto da favela dos caras lá Tem que ir pra espera Gente, problema é que acorde o meu carro também, né? Porra Dá nada, dá nada Ah, se esse cara for pela cor, mano Deve ter dado uma bala em uns três hoje Vai ter que entrar lá na favela dos caras, velho Vai não, vai não Vai virar a próxima direita aí já Vai virar, vira Aí, vira aí Agora esquerda Vai reto E naquele condomínio lá na frente ali, ó Vai, pode ir reto Aí você vira esse direito agora Direito aí Isso aqui, é por aqui mesmo É a primeira Direito, direito, direito Direito A escadaria aí do lado, ó A escadaria fica ali na frente ali, ó Vai naquela casa lá na frente ali do retorno ali da curva Não, mas calma, calma Deixa ele identificar qual é a casa, mano A escadaria aí do lado aí, ó Beleza, pode ir reto Essa próxima casa aqui, ó Essa aqui é de ali Ninguém vai entrar não Só vai saber qual que é Ninguém vai entrar não Não, não Amarelo ou cinza Amarelo ou cinza Não, não, pra trás, pra trás, pra trás A cinza, porra A cinza, porra É de trás Só ver qual que é Não, mas não é pra parar lá Não, não é pra parar lá, não Não sei Vai que tem alguém ali, tá louco? Tá louco Se tiver alguém ali já É ruim, mano? Essa mesmo, a piscina cheia d'água ali, né? Isso mesmo É, tem piscina sem água Isso mesmo, mano Essa aqui mesmo, então Demorou, demorou Não, aquela ali Já fitei Piscina sem água, tá Piscina cheia, vazia Tá de boa, tá de boa Tá, vambora Vamos voltar Vamos voltar Você que vai pegar a informação Você sabe o nome dele, né? Como é que é o nome dele? Então, aquele cara ali Possivelmente Ele já saber Todo mundo que tá lá também Lá embaixo Esse Samuel aí não é da concessionária, não é? Não me engano Isso, exatamente, mano É concessionária? Esse cara trabalha também, mano? Vendedor da conta Rapaz, mas esses caras tão osso, hein, mano É mecânico É concessionária Tudo Tá entrando pra essa vida também, mano? Tá dando dinheiro, não? Quem, eu? Não, não Não tá dando dinheiro, não Concessionária, mecânica Ah, mano Ele falou lá que a concessionária Parece que independente do vínculo que ele vender Se ele é de 100 mil ou 1 milhão Ele ganha 2 mil Ele ganha aí Ele ganha em carro Ele ganha em carro O pagamento dele Ele pode tirar um carro Exatamente Aí os caras viram Viram facendo mesmo Essas porra Eita porra Tá de boa Tá de boa Essa foi boa Pelo que eu me lembro também Ele falou que ele se juntou Com os caras do palhaço aí Pode crer? Esse cara do palhaço A gente já passou um já Ah, já passou um Tem mais um e ele então Pode crer Pode crer O cabeça que nós temos Formação também, né? É, a gente tá querendo É, o cabeça a gente sabe Que é um mecânico aí, né? Entendi, entendi A gente vai pegar esse cara Por causa de boa Não atrapalha a vida de ninguém, mano E você tá fazendo o que aí Na cidade agora, mano? Tô fazendo nada, mano Cheguei ontem de viagem de volta, tá ligado? Tô fazendo nada, não Tá ligado, tá ligado? Tá fazendo nem um corre, não? Não, não, não Cheguei ontem acho que era meia-noite, pô Pode crer, pode crer, mano Interessante isso aí, mano Se quiser, mano A gente tá testando os caras aí, tá ligado? Pô, demorou, mano Mas aí que tá, mano Pra você entrar aqui, mano O parado tem que fazer alguma coisa, tá ligado? Alguma coisa aqui Tá ligado? Faz tipo assim Ah, traz um cara que a gente tá querendo pra cá Tá ligado? Ah, pode ser traído esse maluco aí, mano Se quiser Se você conseguir trazer esse cara aqui, mano Já é uma... É uma adiante, tá ligado? Você tá trazendo aí, mano Tem que trazer alguém daquele cara lá da Grove Que tá vendendo também Ah, leva a roupa, hein, pá Você conseguir, mano Só depois você bora aí Tá de boa, mano Demorou, mano Posso comprar barraco Isso aí ou... Deixa eu ver aqui Ô, alguém tem barraco aí pra comprar, mano? Viu, o cara acabou de vender o último ali, mano Porra, vendeu o último aí, mano Quando tiver liberado A gente já bota no seu nome já, mano Gás, eu tô testando, gás Que a gente tem que contratar cinco pessoas aqui, mano Eu não quero fazer aquele negócio de recrutamento Eu acho a coisa mais idiota, mano É muito fora do RP, tá ligado, velho? Eu quero fazer no RP, mano Conhecer os caras aqui e recrutar, mano Senão fica muito sem graça, mano Pô, vê uns caras aleatórios, mano Nunca vi fila pra entrar em favela, porra Não vou fazer essas paradas aqui, não Fala, fala Quem tá chamando? É o Mandrake Então, a gente vai tentar recrutar assim, mano Não é RP, mano E o carregamento de arma? Vou ficar fazendo a mesma coisa que os outros fazem, mano Até acaba já a série Já tá acabado há muito tempo, mano Tô tentando adiantar alguma coisa A gente vai tentar pegar o cara hoje Aquele cara das armas Aquele de ontem Cês lembram, né? Tem que ser hoje, mano E vai ser hoje A gente tá querendo comprar o... Um pack de armas aí, mano Falei que cês tinham um conjunto aí, mano Falei que cês tinham um conjunto aí, mano Falei que cês tinham um conjunto aí, mano Falei que queria saber o que vem nela e o valor Cara, o conjunto de arma aí É aquele de sempre É que cês tão autorizados por semana, tá ligado? Agora, se vocês quiserem Isso daí já tá na mesma um tempo Então, é isso aí A gente vai imitar aí Que a gente tá querendo acabar com o estoque E aí a gente consegue fazer um... Um precinho bom Bem bolado aí na imitar, sabe? Agora... Ah, falar pra mim Que tinha um negócio de arma aí O conjunto aí Que cê tava somando Por AK MK2 Parada tudo Num pacote, mano E aí? Que que resolveu? Então, a promoção aí O pack que eu fiquei sabendo É que eu tive a confirmação dos caras Não é em relação ao valor É em relação à quantia A gente tá disponibilizando Mais arma por semana Caso vocês quiserem comprar Esse pack aí De uma vez E esse pack é o quê? É 5 AK-103 4 AK-103 4 AK-102 E 3 para-fal E quanto que sai esse pack? Aí sai no valor mesmo... Tipo, não vai... Não tem desconto com o vendo isso aí não É só na quantia que é mais Ah, entendi, mano Caralho, então tem que fazer o cálculo aqui Se quiser, eu vou passar a conta pra tu lá Mas é a conta certa Você tem alimento e já conta aí É, vê quanto que dá essas armas aí Vou ver ali, vou ver Caralho, aí veio me quebrar Mas não vou gastar isso tudo em arma Não vou gastar isso tudo em arma não Você é louco, tio Guys, eu faço o seguinte Fazer a encomenda aqui E já falo com vocês, mano Tem uns caras ali do outro lado Que eu tenho que falar com eles ainda Que é do colete, mano Já recomendando tudo Pra ficar, tá ligado? Fala, vai ficar com arma aqui Senão a gente vai ficar foda Pra defender aqui também, velho Calma aí Aí, vê se chegou aí agora Então, ácido É por isso que eu tirei ali Porque a gente vai ter que pegar ácido Então, mano A gente tá precisando de... Transformar A gente tá precisando aí De pelo menos uns 500 mil Em ácido, mano Chegou, chegou, tá 500 mil em ácido Pode ser também Vou te mandar os 500 mil aqui Você anota aí também Calma aí, galera Calma aí, por favor Vê se chegou mais 500 mil aí Chegou, chegou Aí pode ser aí pra pegar 500 mil em ácido, exatamente Tá anotando lá na piloto E aí, esse carregamento Você acha que chega quando? Hoje ainda, amanhã? Eu acho que hoje ainda sim, cara De boa Vocês tem alguma preferência aí Pra matéria-prima ou usar armamento? Como assim, preferência? É, pra primeiro? Pra um chegar antes do outro, mano Ah, mano Os dois chegam hoje ainda É, tranquilo, tranquilo Vem na de vocês aí De boa Matéria é mais preciso, né? Não esquisito É, não Matéria é preciso, tô ligado Mas a gente tem aí Já tô em estoquezinho ainda Tipo, tá com estoque da matéria pronta Deixa o amigo anotar tudo aí E a gente vai nessa De boa, de boa Caralho, guys Fizemos um carregamento bom aqui, mano Eu comprei 4 AKM2 MK2 4 AK normal Duas parafal E 500 mil em ácido, mano Tá ligado, mano? Aí, falei, mano Agora a gente tá cobrindo pra caralho, filho Agora tem que pegar um pack de colete, mano Vocês pegaram o negócio do colete lá? Comprei, comprei colete Quanto? O cara já foi, vai trazer meus coletes agora Já comprei um Quanto? 50 coletes 50? 2 milhões e meio de coletes Tá, porra Caralho, você vai botar o colete em cima do outro, porra? 2 milhões de coletes, mano Tá que pariu Caralho, vai botar esse colete aonde? Ele vai fazer doação pra facção aí Caralho, você tá falando no rádio É, falando no rádio Ele não tá aqui não, ô, tá Acho que tá, adiós, tá aqui do lado Ah, tá, René Eu não sabia que era ele Tá de boa, guys Vamos dar um cortezinho aqui E vamos pegar o cara da Grove Vamos pegar agora a parte da Grove Fizemos nosso RP aqui na favela Tá tudo certinho Fizemos as recomenda Agora vamos meter o pau nos caras da Grove Já volto Ah, mas por que você não mete pau no cara da favela? Por que a gente vai meter pau nos caras da favela? A gente vai lá, mata, volta Ou a gente vai lá, morre e volta E não tem objetivo Agora a Grove a gente tem o objetivo de pegar e vender lá, galera Lá é um ponto bom Então, pra mim não faz diferença Se ficar naquela favela de merda lá do outro lado Não dá pra fazer nada lá, porra Vamos ficar lá entrando e saindo Igual um idiota, porra Ficar perdendo arma, tá louco? É bom que eu vou fazer isso Então eu tenho que fazer um corte Tem objetivo e a porra da RP é meu, tá ligado? E quem tiver achando ruim, mano Tenta tirar nós daqui Já volto Fechar umas drogas com vocês, tá ligado? Fechar o passeio de comprar Mas só quantos... Qual a quantidade que você tá querendo? Mano, nós vai querer de começo só mil, tá ligado? Cara, já tem aí, mano Se quiser, fi Não, mas daí depende o preço, pá Tem que ter uma rapaziada pra levar também lá pro nosso local Pô, mas aí, mano Se a gente for ter que levar Vai ficar mais caro, né, mano? Não, vocês não levam não Ah, sim Tá ligado? Entendi, entendi Vê quanto que vocês conseguem fazer um precinho da hora, mano Vocês tem barrago aqui, mano? Cara, tem... Cara, o que eu posso fazer, mano É o preço de morador aqui, tá ligado? Dá, dá que cair, mano Aqui tem um desconto, tá ligado? Que o normal... Aí é outros 500, mano Se tu fazer o colete mais barato A gente pode negociar aí, tá ligado? É isso Com a mão lava a outra aí, mano Já podia ter dado desconto nesses coletes de agora, pô É, exatamente Já pediu agora Calma, calma, mano A gente pode fazer isso aí, mano Daí, tipo assim Faz uma semana, assim, de colete a 15 mil, tá ligado? Entendi E vocês fazem um precinho da hora aí, mano Ah, a gente pode vender... Deixa eu ver aqui, mano É que o normal a gente tá vendendo a 800, normal E 750 pra quem é morador, mano Então, a gente pode tentar, mano Ver um equilíbrio aí De baixar pelo menos pra 700, tá ligado? Mano, deixa eu ver aqui, véi 700 Se cai na... Se fecha aí na conta, mano Dá uma olhada aí É, pelo que a rapaziada falou aí na pista aí Eles tão tirando 100% de lucro em cima Nesse valor aí, tá ligado? 103% 103% de lucro Não é, mano Cabe no orçamento Então, a gente pode fazer essa parada Tipo, eu... Mano, eu pago agora, tá ligado? Eu tenho dinheiro na conta Uau... Deixa eu ver Ah, isso... É foto Os caras compram o colete E os caras quer para agora, véi Tipo assim, chefe Tem como... Segura esses mil aí, tá ligado? Vê se consegue deixar em alguma casa separada aí Um estoque separado Ah, se você pagar é seu, mano Ninguém vai vender, não Não, eu pago Só que eu não vou conseguir buscar agora, tá ligado? Tô entendendo, mas vai conseguir buscar hoje? Então, agora... Uma semaninha, 15 mil colete Isso Isso aí, mano Eu vou avisar Eu uso aí Você passa a visão aí pro seu Demorou Então, já vou encomendar agora aqui com você É uma parada O maluco tá lá na conta e pangoando lá o mano Calma Deixa eu ver aqui Eu vou querer, então... Ah... Nove colete Vê quanto que fica pra mim nove colete A 15 mil, é Deixa eu ver Guys, vou fazer encomenda aqui, mano A gente fez um tratado com o cara com uma semana, tá ligado? Tá de boa, mano E agora a gente voltou a ter 900 mil Quase um milhão, safe Dá pra encomendar mais coisas ainda 135 Não 135, de boa Só passar a conta Não, 135 Então, 135 De boa Isso Só passar a conta Tá ouvindo aí? Alô? Opa, falei, irmão Então Você falou que tá criando uma arma grande, né? Eu só tenho uma aqui, mano Tem uma aí? É, uma imitar Serve? Quanto que ela tá saindo aí pra nós? Tá na frente da favela Cara, eu não vou mentir, não É um pouquinho caro, mano Eu pego ela Se eu não me engano Eu pego ela A uns 300, velho É imitar, velho Tudo isso aí, mano É, mano Tá nessa valor aí, tio Ah, mano Então, mano Agora eu tô um pouco meio sem money, tá ligado? Tô ligado E comprei mais colete também, tá ligado? Entendi, entendi Aí se eu precisar Eu mando um salve Pode upar? De boa, de boa, irmão Valeu Valeu, hein Mano, eu tenho que dar um ver Desse cara cair na conversa, velho Ele não caiu nessa, mano Eu botei muito alto o valor, velho Mas, tá ligado? Eu botei muito alto Só no primeiro toque Agora daqui a pouco Eu vou dar outro toque, tá ligado? Fala assim, aí, mano Promoção essa porra, cabra Tá ligado? Essa promoção aqui Não vou baixar mais não 200k, mano Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa Tá de boa, tá de boa É que eu quero pegar aqueles ilusões Eu liguei pra ele Eu ofereci por 300 mil pra ele vir aqui Só que ele não caiu nessa, mano Desse 300, ele não quer Aí depois eu vou ligar de novo Vou falar um preço melhor, tá ligado? Falou que você vai vender pra ele também, né, pô? O esquisito, esquisito Tá de boa, tá de boa Vou tá oferecendo 200k pra ele 200k pra mim, mano 200k, mano Não é pra vender, demônio É pra pegar o cara Ah, tá Mas então, 180, velho Não, 200k, eu vou conseguir 200k, calma aí Vai, vambora, 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 vambora Vambora, 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 tio Sabe na moto que eu vou no carro Vai, vai, mano Vai na moto, filho Vambora Aí mesmo, vai Vai, vai, vai Todo mundo tá armado, mano Tá todo mundo Eu não tô, não Tá de boa, tá de boa Vambora Se ele tiver carro lá, eu tô com uma molotovia Eu vou tacar no carro dele A gente ir embora Mas tem que tomar cuidado, né Foda-se Tomar cuidado Eu moro a tua Vambora Ele tá lá na praça Tá lá na praça Mano, a gente tá com a camisa vermelha Eu tô aqui pra tirar É, eu sou um porra, né, mano Isso aí é o mais fato que a gente fazer, né, mano Tem bastante vermelha Tem problema? Tem muito, porra Tem muito, porra Porra, parece idiota, né, mano Porra, todo dia faz uma parada Tem que ficar falando Eu sei, é que eu fui buscar a minha moto, né, mano Carai Ai, ai Mano, eu tô com ele de branco, dançando De boa, de boa Tem muita gente lá Ele tinha que ter perguntado, né Se tinha muita gente lá, velho Calma aí, perguntei eu Você que tá na moto aí na frente, cuidado, hein, mano Pô, bora, Galinho Vai pegar o cara, mano Vai pegar o cara Vai botar dentro do carro, tá ligado, tio Só tem mais um Só mais um Ele e mais um De boa Vai, 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 vai E do outro lado da rua Não, só vai, mano Só vai Caralho Que motorista Mano, é eu ou esse cara É, ser motorista aí, mano Deve ser bração do caralho Isso sim, tio Vai, 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 cadê o cara? Cadê o cara? Tá de branco, tá de branco Vai, 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 tá de branco, vai Cadê, cadê, cadê? Ali na frente, porra Vai, levanta a mão, levanta a mão logo Vai, levanta a mão logo Vai, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Vai, vai logo Vai tomar no pé Bota o capu Bota o capu Vem, vem, vem Traz logo Você tem que carregar ele Tá com o capuz dele, mano Vem logo Traz ele, traz ele Esse carro branco é o dele? É, é o dele, eu acho É, é o dele, eu acho Coloca Vai, bota no carro logo Vai, vai, vai Porra, vocês são Ah, não, cara Coloca ele no porta-mala Bora, bora, bora Vai, 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 vai Vai O P1, não sei pra que o P1 desceu, mano Caralho, vai ser louco, mano Não, mano, não pode trocar assim, não, porra Você assolou Caralho, mano Você sabe que não é à toa, caralho Quem tá te pegando, não, né Tá com o molotov no carro dele, mano Era porque tem o cara botado Nossa, o cara é muito burro, velho Eu vou dar um esporro depois, mano Pra ir pra favela, né Tô indo pra favela É, não sei porque eles tão passando por aqui, mano Tá de boa Pode passar aí que a porta tá Só que agora eles vão ver, né No radar lá Não dá nada Vai embora, vai embora Tô coloquei no meu bolado aqui, tá ligado? Não, tô ligado, mano Você é botado no porta-mala, né Tá queimando aí toda hora? Não, pô, já taquei o capuz Tá de boa, tá de boa Opa, vou lá pro local Sem falar o local Caralho, mano Pô, leva ele pra aquele lugar lá, o esquisito Não, é, tô ligado Mas é o mesmo local de sempre, vai A favela já O cara fala ainda o meu vulgo, mano Agora a gente vai ter que matar essa porra do mesmo jeito Não, agora ele vai morrer de qualquer jeito, vai Você é babocão do caralho Vai, vai, pra esquerda Ninguém na rádio? Sim, mano, tá levando aí, mano, pro local Caralho, que susto, mano Você parou de responder Só vai pro local Pô, eu pedi a ter esse aí, né Lá pra quadra, lá pra quadra Caralho, mano Sequestro ali foi bom, guys A gente planejou com o cara Aquele cara ficou atrás desse cara aqui Qual é, mano? Foi o motivo do sequestro aí, mano Calma, irmão Calma, irmão Você tá com pressa por quê, tio? Tem um cara atrás de você há quase duas horas, irmão Atrás de mim, mano É, você acha que foi à toa? Você acha que a gente chegou e a dedo ali te pegou? Não é assim não, irmão Mas não sai de nada, velho Então, a gente vai ver essa porra aí Você não sabe mesmo, não Vamos ver Vou ligar que tu vai ver dedo Vendedor de quê, mano? De carro, calma Calma, irmão Porra, quem é esses caras, mano? Porra, aí não, mano Calma aí, calma aí Quadra, mano, quadra Não Porra, mas tem tanto caminho pra passar ali, mano Caralho, mano É só pra foder, velho Meu Deus Ah, foda-se Você não pode ver, não Tá dentro do carro, não tem como ver Ele nem consegue também Tá na busca Vai Eu vou resolver lá com os caras, lá Só deixa ficar... Ai, caralho Porra Eita, que porta bosta, mano Deixa ele na quadra que eu já volto aí Fica aí Puta que pariu Os laranjas chegou numa hora, mano Meu Deus, velho Caralho, isso é forte, mano Deixa eu resolver com os caras aqui Rapaz, vocês chegaram na hora aí Que ele tá fazendo um bagulho Eu falei, mano Ah, você ia pegar as paradas, mano? Isso, isso Caralho Vocês chegaram a falar ali no negócio, mano? Oi? Vocês mandaram a mensagem ali na parada? Mandamos, mandei lá Porra, rapaz Mandou de boa, mano Não, é que a gente tá fazendo a parada aí Cheguei Vamos pegar Ó, vem um de vocês aí me ajudar aqui, mano Só pra passar a parada pros caras aqui E se liga A gente vai pegar de vocês ali E botar no barraco ali, valeu? Ah, pode crer Tem barraco aí Só pra depois a gente não ficar Te perturbando vocês tarde aí Tranquilo, tranquilo Ah, os caras vão pegar E vão botar no barraco daqui mesmo Só me ajuda a tirar aqui Que já A bitar também, Pio Vem cá Vai, fica aí Só segura aí Já vou Eu já tô aqui, cara Gás, deixa a gente Desembarcar aqui as paradas dos caras E vai resolver os negócios lá Calma aí, velho Tá ficando doido isso aqui Pô, os caras são muito mula, mano Planeta certinho Pra fazer a parada E se embola, mano Porra, mandra que saiu do motorista Querendo que eu vire motorista do nada, mano Meu Deus do céu, velho Já volto Bora, bora, bora Bora lá no local Falar com os caras É, mano Consegui que entreguei Todas as paradas dos caras de laranja Agora a gente vai ver Com esse cara aí, mano Que a gente pegou Vamos lá, velho Vamos fazer um interrogatóriozinho, mano Mas a gente vai ter que passar Aí, vai O que vocês falaram com ele já? Nada não Só botou pressão aí Ele já Nós sabemos que ele é Um outro carro igual, mano Aí, ó Fala aí, fala aí Ó, seguinte, mano Se o cara soltou lá pra nós Sem conhecer ninguém Que ele era dos malucos palhaços lá Que tava dominando lá embaixo Soltou também que era policial E se fodeu Acho que ele vai abrir a boca pra você rapidinho, mano Tem metralhador? Ele falou? É aquele cara ali mesmo, né? É, aquele cara lá mesmo, mano Ele só soltou pro moleque aqui Da polícia aqui, ó Também Que ficou nem uma semana e tal Ele mesmo, mano Entendi Era a polícia Era do grupinho dos palhaços lá Pá Exatamente Só que saiu porque ficou um tempo longe da cidade aí É, sai Ele tem uma casa dele Ele tem uma M6 M4, parece Aqui? Aqui? Ele tem casa aqui? Não, não, não Lá perto da Escócia Ele tem na Escócia, né? É, não na Escócia Tem aquela casa lá que nós foi, Esquisito Ah, tá Aquela casinha lá perto, tá ligado, tá ligado, tá ligado Isso, isso Pode crer Ele deve fechar com os caras lá de cima, né? Ah, sim Pode tentar entrar na mente dele ali, calma aí Porque ele falou lá na praça Que ele entrou com o nós Que porque nós é esse culacho Trata mal, ele falando Isso, também Ele falou isso aí mesmo, mano Falou que vocês são ignorantes Chegam aqui na ignorância Não, pode crer, pode crer Ele tem que ser assim, né, mano Ele tá achando que ele tá entrando aonde? Tá entrando no convento? É, tá entrando no bloco de emprego Chega aí, chega aí Vambora ali, guys Vambora ver esse cidadão aqui E aí, irmão, tranquilão? Tira o capuz dele aí? Não, tira nada não Tá tranquilo, irmão? Tá ouvindo? Tô, tô tranquilo, mano Então dá o papo aí, mano Tá fechando com os caras da VK, então, é isso? Oi? Tá fechando com os caras da VK mesmo? Tô fechando com ninguém, não Como que não tá fechando, irmão? Tem um cara que tá seguindo há mó tempão aí Viu que você tava comprando as paradas na VK, irmão Não, mano Não tô comprando as paradas nenhuma, não Comprando as paradas nenhuma o quê, moleque? Tem prova aqui, caralho Pelos tempos, mano Eu comprei só uma vez só Uma vez só? Nem comprei Eu só dei uma passada lá e saí Meti o pé nunca mais Por que você nunca mais voltou lá? Porque eu nunca mais voltei lá? Porque não, mano O que é que eu vou fazer na favela, velho? Cara de lei Pode crer Você é cara de lei? Direito Direito, né? Pode crer, irmão Você é policial alguma coisa? Já foi policial já, irmão? Só uma vez, mas eu durei só três dias lá eu saí Hum, você durou três dias na polícia e saiu Mas não Pode crer, pode crer Você tem casa aqui na favela? Não, não Aqui na favela Também não Tenho casa na favela, não Tem E você mora onde, irmão? Ali naquela Aquele bairro ali da lagroa Esquisito Aqui perto de nós É, numa curva, mano Pode crer, pode crer, mano Chega aqui Fica aí, irmão Cara, eu tô querendo entregar armamento agora, mano Porra, sério isso? Sério Acabei de mandar Eu, eu vou lá Manda trazer, uai É que eu vou lá Fala pra trazer aqui, vamos adiantar Fala com ele É, calma aí que a gente vai adiantar isso aqui logo Vocês resolvem aqui e um fica recebendo, tá ligado? Isso é todo mundo não Então vai lá É, eu vou lá, eu vou lá Vai lá, então vai lá Eu vou lá E esse táxi ali Eu vou lá Eu vou lá Calma aí, calma aí Fala pra trás aqui na favela, então, demorou? Pega minha cinco Estou lá lá também, por favor Então, irmão Vamos desbochar aqui certinho Na real aqui Você tava fechando com os caras lá debaixo da Grove É ou não é? Não, mano O cara de palhaço lá Não, ele é só meu amigo, mano Seu amigo, quem é seu amigo? É só meu amigo, ele Os caras lá, os caras lá de palhaço, lá da Grove? É, mano Conheço só um deles lá, tá ligado? Você conhece só um deles, mano? Não, não fecho com ninguém, não, mano Qual o nome do cara? Qual o nome do cara que você conhece? Marcola, Marcola Marcola? É, mano E que que esse cara é? Que que ele é? Marcola, mano E que que ele é? Não, não, mano Isso é aquele trampo no leite, mano Trampa no leite? É, mano Pode crer, pode crer Cheguei, ô cabelinho Passa mais informação desse cara aí Você falou que ele é amigo do... Eu não falei não Ele é amigo ninguém, não Ele falou aí Não, não, não Ele falou que ele era fechado com os caras de palhaço lá, tá ligado? É, fechou fechado com os caras de palhaço Isso, isso mesmo Ele fica lá embaixo, naquela região, né? Exatamente, exatamente Pode crer Isso aí ele falou pra você abertamente Chegou pra você Pra mim e pra todo mundo que tava lá, mano Tinha uma rodinha de seis negros, mano Ele soltou o verbo lá Rodinha de seis, falou que era da parada lá então Lá de baixo Exatamente, mano, exatamente Pode crer, pode crer, mano Deixa eu olhar aqui rapidinho Então, irmão A parada é o seguinte, mano Tem um cara aí que chegou te fitando Já vi que você é parceiro dos caras lá embaixo Abriu o bocão, o bocão no meio da praça Falando que é dos caras do palhaço ontem Pra trazer aqui, mano É ou não é? Que você ficou lá na praça falando que é dos palhaços? Não, mano Falei que era dos palhaços não Falei que era amigo dos caras lá De um cara, na verdade, só Não, não, não Tem informação que você falou que é dos caras de lá Os caras já estão inventando coisa também, já Tô sabendo isso daí não, mano Não, mas antes eu tava na praça, tá ligado? Só falei que era amigo dos caras de lá Os caras falou que tinha matado o cara lá da VK, não sei o que Não tá me cheirando bem, não, mano Tô sentindo que tu é de lá mesmo, hein, velho Não tô de nada, não, mano Tô te falando E o que vocês acham? Eu voto, mano, que já era isso aí É, por mim é porra, tá ligado? Ué, mano, mata não, mano Não sou de nada, não É de o que vocês pediu, mano Só conheço um cara de lá Você não é de nada, não Mas tem acai e os carai, é isso? Não tem acai, velho Não tem acai não Não tem acai não, irmão Não, não, vocês querem entrar na minha casa? Não, 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 não Não tem nada Poder me ter que estar bloqueado Você abrir a boca aí, chegou a informação Que toda a pena que você tava roubando arma aí, tá ligado? Tinha M4, que você falou? Não Não, M4 aí eu peguei emprestado Aí eu pego eu com ela lá dentro, tá ligado? Aí eu rodei Entendi, entendi, irmão Tira o capô dele Então não vai desembuchar nada pra nós mesmo? Não, não vai dar nada pra nós? Puxa aí Eu te falei, mano Que um dos palhaços lá é o Marcola lá, mano Trabalho de leiteiro lá Marcola, trabalho de leiteiro E fica lá embaixo É, mano Ele fica lá na Grove lá, tá ligado? E você não fica? Não Eu não fico lá não, mano Porra, tô resolvendo um monte de parada ao mesmo tempo, galera Por isso que eu tô tendo que dar vários cortes aí, mano Os caras tá querendo entregar as paradas agora, velho Puta que pariu, mano Escolachou não, escolachou Não, não bateu ele Tomou um tiro no pé, porra Pode crer, pode crer Alamo que fecha com esse cara lá dos coços Que não gosta de comprar na VK Porra, não falou não Falou, você falou sim, irmão Acabou Só tirar aí, tirei que a gente tem que resolver uma parada aí, mano Irmão, valeu aí, mano Fez a parada correta aí Depois dá uma voltada aí, irmão A gente tem que resolver uma parada agora Daqui a pouquinho Será que é uma meia hora aí Você dá uma voltada aí Demorou então, mano Tamo junto Valeu, valeu, irmão Valeu, valeu É nóis, hein Você quer carana aí? Alguém lá? Tá de boa, tá de boa, tá de boa Guys, deixa eu resolver aqui a parada aqui A gente tem que pegar o carregamento, velho Pegar o carregamento Eu já volto aqui Calma aí, rapidão Vai, vai, vai Ah, eles não entregam ali na favela Não, eles não discutem não Vambora, rápido, rápido Rápido É porque suja esse cara Não, esse carro é pra meter o pé, vai Mas eu não, rápido Meu Deus Isso aqui é o máximo desse carro? Não Aqui no galpão Caralho, três minutos Ele só vai que ir embora Mas tu mais que ele esteja nem indo, velho A gente tá sem arro, velho Aí, daí, aí, aí Está tudo bem, né Entra aí Dentro do galpão Dentro do galpão Para Aí, aí Para, para, para Calma aí, calma aí Para o carro, porra Calma aí, mano Calma aí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mano, a gente tá buscando uma caminhonete ali De boa, de boa Para de apontar a arma aí Tá tranquilo Tem uma demorazinha aí Que a porra do carro aí Não é problema Certo, certo Porém, o que eu gostaria de conversar com os senhores Que é o seguinte Sim, sim A gente A gente sempre tem que escolher o local A gente Por causa que Na Jeep sempre tem gente E é complicado pra gente vir nesses locais Certo? Tô ligado, tá ligado A gente tem que ter risco Então, da próxima vez Vai ser o seguinte A gente escolhe o local E vocês vão ter que ir até lá É, mas tem que explicar Com um pouquinho de antecedência, mano Que foi muito em cima da hora, tá ligado? Sim, sim Eu perguntei se vocês estavam disponíveis Se eles não responderam Nada Quando for assistir Vocês falam Ó, espera 15 minutos A gente vai se preparar E a gente vai pra lá, entendeu? Tô ligado, tô ligado A gente sempre tá esperando Vocês responder pra gente ir E outra coisa Se ocorrer demora Após esse tempo aí Que a gente combinar A entrega sempre será adiada Pro dia seguinte, certo? Tranquilo, tranquilo Faz sentido Pode vir descarregar aqui Bora lá Tá nesse aqui do Cato É só, só tá em uma Certinho, certinho, mano De boa, de boa Valeu, valeu Valeu, valeu Bom trabalho aí Já é, já Bora, bora, bora Caralho Chega a guardar isso aí Bora As metas devem ser mais tarde É, as metas vem depois Caralho, velho Isso é louco, mano É que deu mole, mano Os caras vieram tudo junto Vocês viram? A gente vai fazer uma parada Vê os caras não sei de que Vê não sei o que Mano, atrapalha um pouco, filho Isso é louco Fica esperto aí que cês tá ligado, né Que os caras podem tá aí já na favela, mano Não vai perder esse carregamento não Tipo, tranca essa porra Vou até trancar essa merda Vem certeza, né Os caras de jeito que eles vão Vai, 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 pode ir, pode ir Nem, eu não duvido de nada Os caras é que eles devem sair, ó É de boa Só chegar e desembarcar Já vai botando as coisas lá dentro, hein, mano Minha caminhonete não tem nada Então fica dando a limpa aí, ó Guarda aí o local, mano Já vi aqui, já não tem ninguém Deixa, deixa estacionar, tá ligado Não desce não, filho É, bota lá dentro, lá, mano Já vai descarregando Fica com a arma na mão aí, caralho Fica andando no voo louco, não Aí, ó, o máximo aqui, vai Vai, vai, vai Guarda tudo, hein Vambora, vambora, guys Vamos guardar essas paradas Tudo aqui, tio Pode deixar assim, não Guys, então antes de terminar aí, ó Conseguimos, mano Conseguimos Agora estamos com 4K 4K MK2, tá ligado, mano Tem uma G36 comigo Colete, aqui, ó Colete, a gente tem 9 Que eu comprei Deixei aqui já também Fizou uma parceria com os caras lá G36, uma Ué, uma? Era pra vir duas Tu vai gostar de saber Ué, G36 Não veio duas, não? É, parafal, quer dizer? Veio duas, veio duas Por que só tem uma aqui dentro? Alguém já tá com outra? Eu guardei, tá ligado Eu peguei duas G36 do carro lá Mas só tem uma aqui dentro, porra Alguém equipou uma, então Alguém equipou, mano Vê aí, vê aí Vem aqui, vem aqui Alguém equipou, mano Vê quem tá com a porra da arma Primeiro, mano Isso aí é arma cara Eu não sou, eu não sou Eu não tô, também Mas você tá de sacanagem, né, mano? Ninguém, mano Vocês deixaram a arma no carro, velho Vocês tá tirando, hein? Eu não fui o último a pegar, não, mano Porra, mano, aí não dá, velho Relaxa, tem coisa a verificar isso aí, rapaz Puta que pariu, velho Eu não deixo a arma no carro, não, mano G36 não O teu Pio falou que pegou, pô Cê pegou as duas, Pio Certeza? Não, a que eu peguei tá aí, pô Pode ter certeza Cê pegou duas Duas G36 Sim, eu peguei duas e coloquei na guarda Só que eu tirei só uma, tá ligado, a guarda Ué? Mano, não faz sentido isso aí, não, velho Não faz sentido tudo, não, mano Isso aí tem que dar um jeito aí Exatamente Depois nós dá um jeito Chega aqui no bar O que os caras querem trocar uma ideia? Porra, vai acabar o vídeo, mano O que que tá querendo, mano? Poxa, fiquei muito tempo dentro da favela, irmão É, evaporou Não tinha que fazer, não, cara Aqui, ó Atrás dele, atrás dele, ó Dentro do bar Fala Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, rapidinho, rapidinho Fala aí, fala aí E aí, mano, tudo bem? Tranquilo? Boa noite, boa noite Boa noite Então, cara, a gente tá querendo conversar com vocês aí A respeito de uma empresa nossa que a gente abriu na cidade Qual empresa? Fabricação de mochila Fabricação de mochila, mano? Isso, eles estão fabricando mochila aí por cima da nossa cidade Pode crer, pode crer E quanto é que tá saindo a unidade, na sua mão? Então, é dois mil cada uma Dois mil, né, velho? Sendo que a gente tava querendo fechar uma parceria com vocês E vocês revenderem nossa mochila aqui na favela Entendeu? Para os moradores aí, para quem vim comprar Sim Aí vocês podem botar um preço em cima da mochila, entendeu? Porque a que a gente faz em casa Ela é dois mil Acho que vende lá na loja É bem mais caro, entendeu? Só no valor de quatro Entendi, entendi Vou pegar aí umas trinta mochila Vou botar aí para vender a dois e quinhentos Dois e quatrocentos Entendeu? Tô ligado, eu tô ligado Mas, tipo assim, você tá querendo que A gente venda aqui E pega um lucro Ou será que a gente compra de você para vender aqui? Mas, pô, vocês podem ocupar da gente Entendeu? Entendi E vender a vocês aí Se quiser pegar uma pouca quantidade E fazer um teste aí, entendeu? É, gente, é bom a gente fazer um teste Para saber se vai render, tá ligado? É, pega mais dez, mais vinte, entendeu? A gente deixa dez com vocês aí depois Aí vocês tentam vender E se conseguir vender fácil Aí vocês compram da gente em quantidade, entendeu? Pode ser, então, irmão Pode ser Então, deixa Deixa dez com nós Se a gente conseguir vender A gente já Já fecha um acordo melhor, tá ligado? Tranquilo E depois Quem é que tá correndo aí atrás aí? Passa A gente vai trazer aí E deixa com alguém aí, entendeu? Demorou, demorou Tá de boa, irmão Tá de boa Faz o seguinte Traz lá as dez, deixa com alguém Eu só vou precisar anotar Eu só vou precisar anotar Quando eu vou deixar a mochila Sim, sim Não, tá de boa Quando você trazer aí O cara que você colocar na mão aí As mochilas Ele vai te passar De boa Guys, é o seguinte Vou terminar o vídeo por aqui Pra que você gostar do vídeo Valeu, falou Valeu Falou, irmão Tchau, tchau 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 Tchau, tchau